Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o core training. Para o core training vamos precisar só do colchonete e de um peso. Vamos ter três blocos com três exercícios, vamos repetir três vezes cada bloco sem intervalo. Vamos lá? O primeiro exercício do primeiro bloco é o cats and dogs. Então posição de quatro apoios, vai envergar a coluna lá para cima, puxando o ar, solta o ar, enverga lá para baixo e olha para cima. Alternadamente, durante 40 segundos. Então alonga bem. Segundo exercício, abdominal curta. Deitou, cruzou os braços sobre o peitoral, vai fazer uma pequena flexão do tronco, então abdômen contraído, subiu o cortinho e volta. Repete o movimento durante 40 segundos. Terceiro exercício, é o abdominal oblíquo com peso. Então pega o peso, posiciona o peso aqui na frente do peitoral, vai subir o tronco, sobe o tronco e vai fazer a rotação por um lado e para o outro. Durante 40 segundos. Finalizou? Retoma o primeiro exercício, repete o bloco três vezes. Vamos lá? Cats and dogs. 40 segundos. Preparou? Valendo. Bora. Vamos. Forçar. Abdominal curta. 40 segundos. Preparou? Valendo. Vamos. Vamos. Forçar. Bora. Vamos. Faz 10 segundos. Aê, abdominal oblíquo com peso, preparou, valendo, bora. Vamos, vamos, forçar, 10 segundos, aí, bora, cats and dogs, segunda rodada, valendo, bora. Vamos, respira. Vamos, forçar. Aê, bora, abdominal curta, preparou, bora, valendo, bora. Vamos, forçar. Morar. Respira, concentra. Vamos, 10 segundos. Aê, abdominal oblíquo com peso, preparou, valendo. Vamos, forçar. Vamos, forçar. Morar. Morar. Aê. Última rodada do primeiro bloco, cats and dogs, preparou, valendo. Vamos, vamos. Vamos. Morar. Morar. 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Aê. Abdominal oculta. Preparou. Preparou. Morar, valendo. Vamos. Forçar. Forçar. 10 segundos. Aí. Para finalizar o primeiro bloco. Abdominal oblíquo. Preparou. Valendo. Bora. Vamos. Bora. Bora. Vamos. Forçar. Aí. Primeiro bloco finalizado. Agora vamos para o segundo bloco. Primeiro exercício. É a prancha com rotação. Então mantém aqui as mãos apoiadas no chão. Mantendo aqui o braço na linha do ombro. A largura entre as mãos é a mesma largura dos ombros. Tronco e quadril alinhado. Então vai. Posição inicial. Vai tirar a mão direita. Rotacionando. Estendeu aqui. A perna esquerda sem encostar no chão. E volta. Repete do outro lado. Então mantém estável aqui. Estendeu a perna. E voltou. Fazendo o movimento sempre contra a lateral. Sem deixar o quadril cair. Alternadamente. Durante 40 segundos. Segundo exercício. É o abdominal completo. Com alongamento do posterior. Então deitou. Vai estender as duas pernas. Vai subir o tronco. E uma das pernas. Subiu. Sobe a perna. Alongou. E volta. Subiu. Sobe a outra perna. Alongou. E volta. Durante todo o movimento. Mantenha a contração do abdômen. 40 segundos. Alternadamente. Terceiro exercício. É o derrame. Então deitou. Vai. Elevar as pernas. Subiu o tronco. Braços estendidos. Mantém na posição. Braços para cima e para baixo. Mantém na posição durante 40 segundos. Finalizou. Retoma para o primeiro exercício. Repete o bloco três vezes. Vamos lá. Prancha com rotação. Prancha com rotação. Preparou. Valendo. Bora. Forçar. Vamos lá. Aí. Abdominal com alongamento. Preparou. Valendo. Forçar. Vamos. Forar mais 10 segundos. Aí. E, André. 40 segundos. Preparou. Forar. Valendo. Concentra. Vamos. Forçar. Forçar. Vamos. Forçar. Forar. Prancha com rotação. Segunda rodada. Preparou. Valendo. Forçar. Vamos. Bora. Forçar. Forçar. Aí. Forçar. Abdominal com alongamento, preparou, valendo, bora, vamos lá. Bora, força. Vamos. Aí. Bora, 200. Preparou. Valendo. Concentra, vamos. Expira. Vamos. Dez segundos. Dez segundos. Aí. Bora. Última rodada do segundo bloco. Preencha com rotação. Preparou. Valendo. Bora. Força. Força. Vamos. 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 Abdominal com alongamento. Preparou. Vamos. Vamos. Valendo. Força. Vamos. 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 Agora a força. Aê. The 100. 40 segundos. Preparou? Valendo. Força. Concentra. Vamos. Forçar. Forçar. Aê. Segundo bloco finalizado. Agora vamos para o terceiro e último bloco. Primeiro exercício. É o abdominal com mobilidade quadril. O chão deitou. Mantenha os pés apoiados aqui no chão. Cruza os braços sobre o peitoral. Vai subir o tronco. Utilizando a força do abdômen. Mantendo o abdômen contraído. Subiu até aqui em cima. E vai mover os joelhos em direção para o chão aqui. Para a lateral, para o lado. Volta para o meio. Repete para o outro lado. Voltou. Desce o tronco devagar. E repete o movimento. Durante 40 segundos. Segundo exercício. É a prancha invertida. Então sentou aqui. Apoiou as mãos no chão. Encaixou as escápulas. Mantendo bem firme. Olha lá para cima. Sobe o quadril. Mantém na posição. Durante 40 segundos. Terceiro exercício. É o abdominal. Tesourinha. Deitou. Mantém as pernas estendidas. Vai. Elevar as duas pernas. Vai. Alternadamente. Fazer o movimento para cima e para baixo. Enquanto uma está em cima. A outra está em baixo. Durante 30 segundos. Finalizou. Repete o bloco novamente. Três vezes. Vamos lá. Abdominal com mobilidade quadril. Preparou. Preparou. Valendo. Bora. Bora. Vamos. Força. Força. Aí. 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 Prancha invertida. Preparou. Valendo. Força. Concentra. Vamos. Vamos. Mais 10 segundos. Abdominal. Abdominal. Tesourinha. Preparou. Valendo. 30 segundos. 30 segundos. Forçar. Vamos. 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 Abdominal com mobilidade quadril, preparo, valendo. Forçar. Vamos. Aí, bora, frente invertida, preparo, valendo. Vamos, vamos, forçar. Vamos, mantém. Não deixe o quadril cair, forçar. Concentra. Aí. Abdominal tesourinha. 30 segundos. Preparo. Valendo. Bora, forçar. Vamos. Abdominal com mobilidade quadril. Preparo. Valendo. Bora, forçar. Vamos. 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 Abdominal. 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 Vamos. Prancha invertida. Preparo. Abdominal. Prancha invertida. Vamos lá, vamos lá, concentra, vamos lá, mais 10 segundos, respira, força. Aí, para finalizar, abdominal tesourinha, preparou, valeu, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, força. Aí. 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 É isso aí, pessoal, finalizamos, espero que vocês tenham gostado, valeu e até o próximo treino. Se inscreva no canal. O que é isso?